Do regimento interno, solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei 29 barra 2016, dispõe sobre denominação oficial do pronto-socorro do Parque Imperial. A Câmara Municipal de Barueri decreta, artigo 1º, passa o pronto-socorro localizado na rua José Martinho, sem número no Parque Imperial, neste município, a denominar-se oficialmente pronto-socorro José Agostinho dos Santos. Artigo 2º, as despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Margie Salles Nehmer, 12 de maio de 2016, Jânio Gonçalves de Oliveira, vereador, o cair é do homem e o levantar é de Deus. Justificativa. Por contar com os pareceres favoráveis das comissões, coloco em discussão o projeto de lei nº 29 barra 2016, de autoria do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira, que dispõe sobre denominação oficial do pronto-socorro do Parque Imperial. Em discussão. Com a palavra o vereador autor do projeto, o vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, companheiros pré-candidatos do PMDB, companheiro Maurício, lá do Pindorama, companheiro Celso, do Paraíso, foi muito bom ontem a nossa reunião. Deu uma demonstração que o PMDB ainda é forte e que o PMDB é organizado em Barri. E, atrás dessa reunião, muitas reuniões irão acontecer ainda no decorrer dessa nossa pré-caminhada às eleições de 2016. Parabéns. E quando tiver algum companheiro, por favor, não tenha vergonha, pode citar o nome que eu, eu, o Zé de Bombeirinho, o vereador Zé Baiano, o vereador Tarzan, citarão os vossos nomes. E força, vamos pra cima. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Volto a repetir. Não temos culpa se ainda tem pessoas que pensam que governar esse país é governar pra si próprio. Acho que esqueceram que nós viemos a governar em pró dos menos favorecidos. Como sempre diz, bíblicamente se fala, eu vim para servir e não para ser servido. É isso que devemos ser. Infelizmente, eles lá em Brasília, ou até mesmo nos estados, até mesmo nas câmaras de alguns estados, ainda tem pessoas que ainda pensam que devem legislar por conta própria. Esquece que quem conduziu ou levou a ele ao poder, seja ele legislativo, seja ele executivo, foi a vontade do povo e não foi a vontade do dinheiro e nem foi a vontade de si próprio. Meus senhores, minhas senhoras, quero aqui e estou tendo a honra de adentrar com esse projeto de lei de alguns, vários outros projetos que já adentrei nessa casa. sou raro às vezes de adentrar com algum projeto, mas quando entro, eu entro com um projeto de conscientização, até mesmo. Mas vale um projeto corpo a corpo, onde você recada o benefício, do que muitas vezes adentrar com um projeto para dar-se um nome ou aparecer nas vitrines do legislativo. Então, eu sou daquele que devemos lembrar e relembrar. E digo mais ainda, defendo a tese também, quando tiver de fazer alguma homenagem para mim, que me faça em vida. Mas por educação ou até mesmo por mérito, e não por um esquecimento dessa ou daquela pessoa. Eu costumo dizer que o mérito da pessoa está no seu caráter, está na sua luta, está no seu dia a dia. Me lembro que, ao passar de um tempo, um grupo de pessoas, de amigos, no meu bairro, me indagou e fez uma solicitação de uma instalação de uma rede de água numa viela, uma simples viela, que hoje se tornou o nome de uma rua. Aí eu disse, vamos adentrar com esse projeto e as pessoas se sentiram ousmungeadas. Nada mais justo que dar o nome do senhor. Foi, gente, mas eu estou em vida. E aí ficou Viela Jânio Gonçalves de Oliveira. Aliás, até nos arquivos da Sabete, da Letropaulo, até poucos dias atrás, essa Viela levava meu nome. Mas por questão de merda, de reconhecimento, lá tinha uma senhora com a primeira borradora daquela Viela. Eu fiz valer por lei e dei o nome daquele local como Rua Maria Odete Figueiredo. E assim se tornou público. É o que eu estou fazendo no dia de hoje, adentrando com esse projeto de lei. não para me aparecer que eu não preciso. Volto a repetir, não vim para servir, mas para ser. Não vim para ser servido, mas para ser vivo é o próximo. E em vida tenha consciência que esse cidadão, esse companheiro que estamos adentrando com esse projeto de lei, eu fiz a minha parte como cidadão, como companheiro. Até os seus últimos dias de vida, estive ali do seu lado, levando a minha última ajuda humanitária ao companheiro Zé Índio. Companheiro esse, que pelos méritos, pelas suas dedicatórias, àquele povo do Parque Imperial, nos anos de 86, quando ali chegou. companheiro esse, que jamais mediu esforços para esse ou aquele pedido aonde lá estávamos nós presentes. Temos fotografia, temos registro de jornais, temos gravações de televisão, lá aparecia o companheiro Zé Índio. Ao lado desse vereador, ao lado de companheiros hoje já em memória, cito como exemplo o companheiro Zé Vieira, companheiro Romercino Modesto de Farias, companheiro Genito Ferreira de Barros, companheiro Júlio Camisão, companheiro José Martinho. E digo mais para os senhores, companheiros, olha aqui citado o nome, só tem dois, um é ele, eu creio em Deus, com a ajuda dos companheiros iremos aprovar esse projeto hoje. o outro ainda é o companheiro Genito Feira de Barros, que em breve, tão logo em breve, estaremos aqui adentrando com o projeto de lei em homenagem a esse cidadão também. Como foi assim José Martinho, como foi assim como o ensino Modesto de Farias, como foi assim o nosso companheiro José Vieira, que, olha visto, uma rua será lembrada com seu nome também no Parque Imperial. E digo, como foi assim o Roque Soares de Sousa, Dalmo Martins Duarte, companheiro Armando Gonçalves de Freida, não é meu parente, não é porque tem Gonçalves, não, mas foi um senhor que em vida colocava à sua disposição uma caminhonete C10 à disposição da comunidade para poder transportar ou esse ou aquele paciente ou aquela mãe a dar à luz uma criança até o ponto de socorro JK, lá no bairro Helena Maria, que era o nosso único recurso mais próximo. A saúde era o ponto de socorro do Helena Maria. Porque se nós viermos correr o risco de trazer uma mãe para dar à luz ou ser assistida em barulho naquela ocasião, correr o risco, como eu correr o risco de uma criança, uma mãe, dar uma luz dentro do meu veículo, quando não verdadeiro ainda. E me sinto honrado que essa criança, hoje um pai de família, leva o nome de Jânio Henrique Gomes Leal, filho. Como eu sinto honrado também de uma menina que leva o nome da minha querida mãe, Ruth Maria, no qual eu tive a graça de assistir e auxiliar o pré-parto e o nascimento daquela criança. Que ora hoje essa criança já é uma jovem adolescente na idade de seus 17 anos. E é assim que nós devemos fazer, meus amigos. E é assim o que eu faço hoje com a ajuda de Deus e com a ajuda dos meus companheiros dessa casa essa pequena, humilde e singela homenagem. José Augustinho dos Santos, popularmente conhecido entre amigos, familiares e companheiros de trabalho, como Zé Índio. Nasceu em 2 de setembro de 1953, na cidade sertaneja do estado do Paraná. Filho de Manoel dos Santos e Sebastiana dos Santos mudou-se para São Paulo, exatamente para a cidade de Osasco, com 16 anos, com seus pais e irmãos. Começou a trabalhar ainda jovem e aos 19 anos conheceu a sua primeira companheira. que do destino que ao longo dessa comunhão houve uma separação. Em pouco tempo, o companheiro Zé Índio conheceu a sua segunda companheira que ao longo que ao longo se tornou sua esposa e companheira. Olha a vista que Zé Índio não chegou perante a justiça do homem a casar oficialmente. Mas foram ali que Zé Índio conheceu a senhora Rosinete Alves da Silva. E ao longo de 1986, Zé Índio chegou juntamente com sua esposa e filhos ao Parque Imperial na cidade de Baruri, fixando a sua primeira residência na rua Juscelino Kubitschek. Logo depois, devido às condições financeiras, Zé Índio veio perder o seu terreno, o seu lote pela companhia imobiliária. E das dificuldades que o senhor impôs, fez com que o companheiro fosse morar num terreno da área livre do município de Baruri, situado na rua Dona Irã Barbosa. onde conviveu com a dona Rosinete, juntamente com seus filhos, 27 anos naquela localidade. Ao longo de sua convivência com a senhora Rosinete, a sua esposa constituiu uma grande família, pai de cinco filhos, sendo eles três nascidos no Parque Imperial. Marcelino, Vanessa e Manuel. Leonardo e Daniela. Quando o Zé Índio chegou ao Parque Imperial, eram ainda crianças que tinham lá Leonardo, seus dois anos e Daniela aproximadamente um ano e meio. Constituiu assim que foi batizado com o nome de seu saudoso pai, o seu último filho, Manuel Caçula, que foi batizado com o seu nome, com o nome do seu saudoso pai, Manuel José Augustinho dos Santos e avô de 17 netos. Deixou 17 netos nessa convivência com a dona senhora Rosinete. José Augustinho dos Santos, popular José Índio, durante a sua trajetória de vida, foi um grande lutador juntamente com este vereador, buscando benefícios em prol da comunidade do Parque Imperial. não medido esforço todas as vezes quando assim era procurado. Lá estava o companheiro José Índio, sempre disposto nas lutas em prol das melhorias do bairro. Marcou um grande legado de lutas e conquista com este vereador. Cito como exemplo luta pró-água, saúde, educação, transporte público e iluminação pública juntamente com os demais companheiros em memória. Volto a repetir, companheiro José Martinho Costa Pereira, companheiro Comercínio Modesto de Faria, companheiro Genito Ferreira de Barros, companheiro José Vieira e, entre outros, José Augustino dos Santos. José Índio exerceu o cargo de motorista por oito anos na Câmara Municipal de Bahia. E foi também motorista de ambulância que era o desejo do José Índio. quando foi motorista de ônibus em Osasco, ele sempre me falava gostaria ainda de encerrar minha carreira como motorista de ambulância, ou seja, aqui em Bariri ou qualquer outra cidade. Assim fizemos com que o desejo do Companheiro José Índio fosse cumprido. Ficou ali ao longo de 15 anos trabalhando, prestando serviço à comunidade da cidade de Bariri. Prestativos e solidários com os companheiros de trabalho no setor de saúde e com a comunidade de Bariri e por que não dizer aos municípios vizinhos. No ano de 2012 quis o destino que o nosso amigo e o irmão foi recebido um diagnóstico. Foi diagnosticado com a doença maligna do câncer. Começou-se ali uma nova luta pela vida por longos de quatro anos. Quinto destino que no dia 2 de março de 2016 aos 63 anos o nosso Deus de Abraão recolheu o nosso amigo e irmão para o seu descanso eterno. deixando assim lembranças grandes saudades que até hoje nos fazem recordar. Meus senhores e minhas senhoras isso aqui é um pequeno relato da vida desse companheiro. é para mim horas e momentos difíceis de defender esse projeto porque me faz assim recordar muito o companheiro. Cheguei a dividir e ele também chegou a dividir comigo arroz, feijão quando ele latinha ele dividia comigo quando eu latinha eu dividia com ele e sua família. Assim foi a nossa trajetória o nosso laço de amizade com o Zé Índio. Companheiro que ao longo desses anos 26 anos de Parque Imperial marcou e deixou a sua história registrada. Eu nunca vi o companheiro do Zé Índio dizer não àquela comunidade. Bastasse eu dizer para ele Zé Índio nós temos que organizar uma nova luta ou relembrar a nossa luta junto a Sabesp que nós somos carentes da água ou relembrar até mesmo meu querido eterno prefeito meu pré-candidato a prefeito Robes Furlan que Parque Imperial estava carecidamente de uma escola que lá nós não tínhamos aquela escola que lá o Parque Imperial necessitava de uma linha de ônibus sequer nós tínhamos no luxo de ter ali um poeirinha como carinhosamente no decorrer da nossa luta conquistemos junto a Benfica está aí um dos motivos que o leva a defender essa empresa na minha cidade que não me di o esforço para ter pedido o companheiro Zé Índio o companheiro Jânio nem vereador eu era ainda ali colocou à disposição daquele bairro um ônibus levava e tirava nós todos os dias do Parque Imperial até o meio mais próximo de podermos conduzir a uma linha de ônibus a esta ou aquela cidade volto a repetir nós moradores do Parque Imperial o nosso acesso mais próximo à cidade de Bariri era o Largo de Osasco ali tínhamos que tomar o trem e descer até o centro de Bariri ou muitas das vezes para nós chegarmos na nossa cidade de Bariri nós tínhamos que atravessar as fronteiras de Osasco para poder chegar ao destino a cidade chamada Bariri essa foi a nossa longa luta desse companheiro José Índio que pela educação pela saúde provém do seu amor pela saúde que sempre desejou trabalhar como motorista de ambulância e assim o fez e assim nós fizemos é bonito lembrar que a senhora me diz falar que pessoa como ela dividia o seu salário muitas vezes com esse e aquele companheiro ou companheira também para poder se manter ou levar um alimento para o seu filho ou sua filha como assim eu fiz e tenho feito até o dia de hoje pela graça e misericórdia de Deus ora não bastasse muito quando José Índio ficou sabendo que Jânio e mais dois companheiros iam ser processados ou representados pela autoviação do Bupongá pelo fato que no dia 7 de setembro de 2000 de 1900 de 1985 lá estava nós um grupo de pequenos moradores do Pai Guimelhau carregando conosco uma guarida de ônibus naquela época quem tem idade lembra e quem está vivo tem memória como eram as guaridas de ônibus de madeira pesava ali a sua totalidade de quase mil quilos até 500 quilos nós lá carregando e morçando para aquela alta empresa que ali merecia a linha de ônibus que aquele povo ali merecia ser tratado com respeito e assim foi feito muitas vezes a nossa luta se tornava cansativa ou a ser encerrada alguns se sentia se sentia desabusado incendiava aquela guarida mas estava ali eu de fileira assumindo aquele compromisso estava ali o companheiro Zé Índio como foi Genito Ferreira de Barro como foi o Gomesino Modesto de Faria que leva o Modesto Terminal de Ônibus o segundo maior Terminal de Ônibus de Pariri que está lá no Parque Iberial leva o nome de Gomesino Modesto de Faria e assim por diante companheiro foram essas lutas foram esses momentos de sacrifício que tive a convivência com o Zé Índio um companheiro nato exemplo era uma quermesse da comunidade era uma reunião de confraternização era uma reunião uma festa de organização doando arrecadando alimento para poder repassar para as famílias mais carinhas daquele bairro lá estava o companheiro José Índio só para terminar senhor presidente quero dizer que o semblante desse homem tem que ser lembrado e nada que mais justo levar o nome do pronto-socorro do Parque Iberial pronto-socorro José Augustinho dos Santos volto a repetir são pequenos meus esforços mas a minha lembrança jamais será esquecida meu muito obrigado meu irmão eu sei que memória goza o gozo eterno junto com o nosso Deus Todo-Poderoso meu muito obrigado vereador Carlinhos toda vez que você se afasta daqui eu termino tomando uma pancada de alguma forma você entende acho que é melhor não sentar mais nessa cadeira ainda em discussão o projeto de lei 029-2016 de autoria do nobre vereador Jânio Gonçalves não havendo mais vereadores que queiram discutir o projeto em votação a votação é nominal córum de dois terços solicito a técnica que prepare o painel que que from não tem a votação que E aí Aprovado com 18 votos, com a presença do vereador Júnior Munhoz, do vereador Tarzan e do vereador doutor Antônio. A diretoria legislativa encaminhar o projeto para sancionar, promulgar e publicar. Com a palavra o vereador Zé Baiano. Quero aqui parabenizar em nome do Jânio, quero parabenizar em nome do Jânio aqui todos os vereadores que ajudaram, porque eu só não pedi uma parte, Jânio, porque você estava empolgado, então eu não quis atrapalhar. Mas olha, ele merece, presidente. O Zé Índio era funcionário, trabalhava no Sameb, pessoa de qualidade, família qualificada mesmo, um dos fundadores do Parque Imperial junto com o Jânio, e você está de parabéns, Jânio, parabéns mesmo, tá? Então em seu nome eu agradeço todo o pessoal aí que ajudaram a aprovar esse projeto. Sr. Presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Jânio Gonçalves. A pena que os tempos de discussão são poucos, Sr. Presidente, devia mudar aqui o regimento dessa casa. Dizer que, ao falar, ao discutir, quero agradecer a todos os senhores vereadores, companheiros Zé Baian que me antecedeu. Que a justiça seja feita, Sr. Presidente. Eu cheguei a apreciar com seus próprios olhos, esse companheiro em vida, já conquistado, praticamente conquistado, quase final. Mas o Alemã conseguia se locomover da sua casa para pegar um ônibus. A saúde do trabalho, a Secretaria do Trabalho, nosso município, fazia ele tornar o trabalho. Dizia que ele estava apto à reabilitação de trabalho. Veja só os senhores da vergonha. Esse cidadão, muitas vezes, tinha que eu interceder pela saúde e pela pessoa do Zé Índio. Fazer com que ele voltasse para a casa dele. Até seus seis meses de vida, tinha médico do trabalho que dizia que estava apto a voltar a trabalhar. Mas não sabia, no fundo, no fundo, a dor e o sentimento que aquele homem passava. Mas tudo valeu a pena, está aí hoje. Obrigado para os demais companheiros. E obrigado também pela ausência do Dr. Antônio. Eu sei que ele está presente nessa casa. E ele, como médico, ele devia dar o exemplo. Solicito ao terceiro secretário que continue a leitura da matéria constante na ordem do dia. Projeto de lei complementar, número 5, barra 2016. Dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Baruri e da outras providências. Gilberto Macedo Gil Arantes, prefeito do município de Baruri, Estado de São Paulo, no uso das... Com a palavra o vereador Jânio Gonçalves. Senhor presidente, como é de conhecimento dos novos vereadores, como já foi lido recentemente e como já foi feita uma reunião de quase 15 minutos na sala de reuniões com os vereadores, com a assessoria jurídica dessa casa, e já tomamos conhecimento do teor desse projeto, da urgência, da urgencíssima desse projeto. Srs. V. Exª, se dispensa a leitura e que coloque em votação na ordem do dia. Negativo. Posso falar, senhor presidente? Só um minuto, vereador Bal. Os vereadores que sejam favoráveis à dispensa da leitura do projeto permaneçam como estão, os contrários que queiram se levantar. Sou contra. Tem que ler, senhor presidente. Tem que ler. Ah, que dia? Tem que ler o projeto. Aprovada a dispensa da leitura, com voto contrário dos vereadores Bau e Saulo Góes. E do vereador Bidu. Eu solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Parecer verbal, por favor, da Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, Comissão de Justiça e Redação, parecer este colegiado, após analisar o projeto de lei complementar 5, barra 2016, de autoria do chefe do executivo municipal, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura municipal, de Barueri e da outras providências, deliberou emitir parecer favorável ao mesmo, por não haver óbvices de ordem constitucional, legal, jurídico ou regimental, que impeça uma livre tramitação do presente diploma legal. Aprovado o parecer do relator, favorável à proposição, plenário vereador, regista Alice Nehmer, 24 de maio de 2016. Civaldo Aparecido, Gomes Macedo, Silvio Macedo, presidente. José Roberto Mendoza, Robertinho, vice-presidente. Sérgio Baganha, relator. Solicito o parecer verbal da Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Esse colegiado reuniu, após análise do projeto complementar número 005, barra 2016, de autoria do chefe do executivo municipal, que dispõe a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura municipal de Barueri e da outras providências. Deliberou emitir parecer favorável ao mesmo que não há obices de ordem constitucionais legal e jurídico ou regimento que impeça a livre transmissão do projeto diplomado legal. Antônio Valdo Rios Gomes, vice-presidente. O contato com o parecer favorável das comissões coloca em discussão o projeto dele é complementar o número 05, 2016, de autoria do prefeito Gilberto Macedo de Juarantes, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura municipal de Barueri e da outras providências. Em discussão. Com a palavra o vereador Bidu. Senhor presidente, Miguel de Lima, nobres vereadores aqui da mesa diretora, a nobres pares aqui, ao público presente, sempre bem-vindo a essa casa, à imprensa. Excelência, eu sou assim... Eu fico meio estranho por receber um projeto em cima da hora e um projeto aparentemente feito de uma maneira inadequada. Por quê? Eu só gostaria que o jurídico dessa casa e as comissões que aprovaram esse projeto, que me dissessem aonde que está aqui no capítulo 2, órgãos da administração pública municipal, artigo 5º, a administração direta é composta pelos seguintes órgãos. Aí vem órgão estratégico com as suas secretarias, né? Órgão executivo com as suas secretarias e os órgãos de suporte administrativo com as suas secretarias. Eu só gostaria de saber das comissões, de quem colocou, quem fez esse projeto, aonde está a Secretaria de Comunicação. Só isso que eu gostaria de alertar e saber o porquê foi feito dessa forma. E também a função da Secretaria de Comunicação que não está aqui. Então eu acho que ou cabe uma emenda, feito aí também na hora, uma coisa mal feita, né? Ou a gente pede visto e refaz esse projeto. Obrigado, Sérgio. Obrigado. 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 Senhor presidente, em nome da comissão, Gostaria de responder ao colega. O projeto, ele veio para a apreciação dessa casa e o projeto veio da forma que está. E nós entendemos que não há nada que seja inconstitucional. Portanto, o parecer foi favorável da nossa comissão, Justiça e Redação. O fato de não estar aqui contida a Secretaria de Comunicação, certamente é porque nessa reformulação, ela vai deixar de existir enquanto Secretaria de Comunicação, uma vez que foram criadas outras estruturas do governo, senhor presidente. Será? Eu proporia, na realidade, o Eduardo Bidu tem razão. Eu... É para você ver que quando chega um projeto que não dá para a gente analisar com o devido tempo, fica difícil da gente ver as coisas. Agora, o jurídico me falou que ela foi incorporada na Secretaria Municipal de Coordenação e Gestão Estratégica, no parágrafo F, formular e implementar a política de comunicação social do município. Mas aí que está. Eu acho que a gente teria que discutir melhor para que não surgisse dúvidas quanto a isso. Ainda bem que o nosso jurídico, o Ronan, ele percebeu e nos falou. Eu não tive tempo de ler. Por isso que é um projeto tão importante que às vezes vai extinguir muitos cargos, que vai mandar muita gente embora, que a gente tem que analisar com calma. Então, desde já, eu sou contrário a esse projeto. Ok. Ainda em discussão, o projeto deveria complementar o número 05, barra 2016. Com a palavra, o vereador Saulo Góes. Som. Tem som aqui? Está sendo o som. É de uma parte, vereador? Eu não estou ouvindo o som aqui, técnico, por favor. Som. Não estou ouvindo. Eu estou surdo. Está de uma parte, vereador Saulo? Antes de... Lógico, por favor. Você discutiu o projeto? Assim como fala o Bidu, que tem dúvida, ao projeto, já declarou o voto ao contrário. Muito bem, viu, vereador? Senhor presidente, membros da mesa, colegas, pessoas que nos assistem, imprensa presente, todos vocês. Senhor presidente, esse projeto do governo, do prefeito, ele deixou dúvida e chegou realmente de última hora aqui na Câmara. e o que mostra esse projeto é que ele não está protegendo aqueles pais de famílias, os que é Dade 1, Dade 2, Dade 3, Dade 4, Dade 5, até o 12. Quem é Dade vai extinguir, é o que fala aqui, está em anexo no capítulo 4, versículo 4, que esses cargos em comissão vai extinguir. Ou seja, vai mandar embora 1.640 funcionários. Independente esse projeto sendo aprovado hoje aqui, esses funcionários vão tudo para a rua. o que ele está está aqui também, ele está protegendo é cargo de nível chefia. Só chefe. Aqui só tem chefe que ele faz proteção. E ele está protegendo. Então, aqui é coordenador administrativo, coordenador de cargo de de Cras, é chefe departamento, chefe da contabilidade contra do contra do contra do então é só chefe, é tanto chefe que só vai ficar chefe nessa prefeitura. Eu acho que ele ele acredita que a prefeitura só precisa de chefe. Não precisa dos pequenos. Infelizmente, quem é comissionado de idade 1 ao 12 vai ser mandado embora. Então, nesse projeto aqui, eu também sou o contrário, eu vou votar contra, porque vai... vereador. Obrigado, senhor presidente. Vou concluir aqui. Eu sou o contrário desse projeto. Esse projeto vai realmente acabar com muito funcionário. Obrigado pela parte aí. Quem está com a palavra, vereador, é o vereador Salugóis. O vereador Salugóis não pediu a palavra. Não, mas ele está com a palavra. Você tem que pedir a parte para ele. Desculpa, eu não ouvi. Eu não ouvi ele exclamar pela ordem. É porque o bala não deixou nem ele começar a falar e pedir uma parte. O vereador, quem é orador é a vossa excelência. O vereador Salugóis, por favor. Excelência, em respeito à vossa excelência no caso aí para a presidência, viu, Miguel? Em respeito ao senhor como presidente nesse momento, eu quero dizer o seguinte, eu queria dizer só porque não foi no caso aqui, como o vereador fez uma comunicação ali, o vereador Bidu, tinha que ser melhor esclarecido essa questão do projeto. A questão da Secretaria de Comunicação, por exemplo, é melhor esclarecida para nós. Então, assim, ou seja, esses projetos, nós estamos cansados dessas coisas. Chega aqui de última hora, um parecer rápido até, no caso, vou falar aqui para os nossos novos companheiros que é que vocês correm riscos, vocês correm riscos de dar um parecer tão rápido de um projeto que nem sequer o procurador da casa tem ciência do projeto. O próprio procurador da casa procurou o responsável do chefe da casa hoje, doutor Valmar, não tem ciência do projeto, Valmar, não tem ciência do projeto. Então, assim, nós corremos riscos aqui. Então, ou seja, cadê o parecer da prefeitura em relação ao projeto? A questão não está sendo discutida aqui, é a questão de inconstitucionalidade. Então, ou seja, assim, cadê o parecer da procuradora da prefeitura? Cadê o parecer aqui do nosso jurídico onde tivemos reunião de comissão do nosso advogado, nosso chefe de executivo, chefe de... o nosso procurador-chefe, no caso, né? Então, assim, é um projeto muito sério, muito complicado. Vamos colocar aqui em risco aqui muitos pais e mães de família. Estamos falando aqui de cargos, gente. Se vocês verem aqui, se vocês, a população, tiver ciência do salário aqui, vocês vão ficar aqui de cabelos arrepiados, como eu estou aqui, por acaso. Então, ou seja, quem assinou lá atrás o TAC, que seja responsável por ele. Ele não tem que compartilhar comigo no caso, doutor Antônio? Não tem que compartilhar comigo no caso? Não tem que ser eu o corresponsável de uma irresponsabilidade na gestão pública. Não posso ser o corresponsável. Então, quem fez, quem não teve planejamento para fazer uma gestão séria, que responda por ela. Por isso que eu falo, é igual a Secretaria de Comunicação aqui, Carlinhos. Por exemplo, a Secretaria de Finanças, que está com tantos aqui... Olha, a Secretaria de Finanças aqui, estava olhando agora um pouquinho, né? a Secretaria de Finanças com tanta responsabilidade. Eu acho que, na minha visão, que a Secretaria de Finanças tinha que ser só a Secretaria de Fazenda. Ou seja, só trazer o recurso e cada secretaria ser responsável pela gestão do seu orçamento. se ele desviar, fizer alguma coisa, alguma irregularidade no caso, Max, que o nosso, que o secretário responda por isso, junto ao Ministério Público. Ele que responda no caso. Então, ou seja, eu acho, por exemplo, que a Secretaria de Finanças não tinha que ter todas essas funções aqui, não. Não tinha que ter, no meu caso. Assim como... Assim, ó, o nosso primeiro secretário aqui, Silvio Macedo, uma pessoa que tem um grande respeito por ele, deu aqui o parecer e falou, pode ser, pode ser que a Secretaria seja extinta, no caso, de comunicação, vai ser incorporada aqui na outra secretaria. Ok. É legal isso? Cadê o nosso procurador-chefe? Cadê ele? Onde está o doutor Marcos? Foi atalto de informação para o Miguel? Ele tem que estar aqui na sessão presente, doutor presidente? Para passar para mim também. Eu tenho um... Só para esclarecer. O projeto foi pedido para colocar na ordem do dia. Certo. O plenário aprovou. Quando ela é colocada na ordem do dia... Eu votei contrário, porque eu tinha sido bem claro. mas a maioria votou a favor. Se eu for esclarecer. Quando o projeto é colocado na ordem do dia, dispensa-se o parecer do procurador. Certo. Então, eu acho isso uma grande irresponsabilidade, porque teria que ter o parecer da procuradoria do governo, dos nossos procuradores e da Câmara. Está em concordância. Porque, ou seja, o que dá a entender, doutor Antônio, o Miguel Zé Baiano, enfim, Bau, a todos os redores presentes aqui, o que dá a entender, ou seja, está todo mundo perdido com isso aqui. Isso aqui é muito sério, gente. Estamos falando de pais de família, mães de família, trabalhadores. A máquina pública está aqui nas nossas mãos hoje. É complicado isso aqui. É muito sério. É com muita responsabilidade que eu saí da minha casa hoje de manhã e vim para a sessão para poder apurar cada caso, seja as indicações, os projetos, as discussões, ou seja, tenho certeza, agora o que acontece, agora a administração pública não pode ficar aqui simplesmente mandar um projeto aqui de última hora e falar assim, segura que o filho é teu. Se vira. Ei, o que é isso? O que é isso? É subestimar você, funcionário. É subestimar você, pai e mãe de família. É subestimar minha inteligência. Eu não sou responsável por isso aqui. Robertinho, juntos aqui no caso, os vereadores votando, por favor, pode falar, vereador. Pode falar, o senhor tem a parte. Seu presidente em exercício, vereador Miguel de Lima, senhores vereadores, público presente, imprensa. Vereador Saulo, essa preocupação de Vossa Excelência também é minha preocupação. Nós estamos falando de inconstitucionalidade do projeto. Estamos falando de pais de família. O que deixa bem claro aqui o projeto é que pode assegurar 24 meses. e se caso permanecer essa crise e ter que dispensar em seguida esse funcionário. Então, assim, eu acho que é importante, eu acho que é muito importante analisar direitinho. Deveria ter vindo, sim, o parecer do jurídico da prefeitura e também ter o parecer do jurídico da Câmara para que a gente não faça nenhum tipo de irregularidade dentro do município para com essa casa. Eu acho que tem que ser realmente mais estudado, ver se realmente não vai prejudicar esses pais de família. porque, como o vereador falou aqui, alguns cargos altos vai estar sendo beneficiados. E os pequenininhos pode ser já dispensados em seguida. A gente precisa rever tudo isso aqui para ter certeza do que estamos fazendo. Eu, neste momento, vocês podem ter certeza que vou estar me abstendo de votar nesse projeto. Se é que esse projeto vá para a pauta para ser votado hoje. Porque é um projeto muito complexo para chegar aqui e já ser votado. Acho, sim, que tem que estar revendo algumas coisas. Eu espero que essa casa possa estar vendo isso com os demais vereadores que vão votar contrário ao projeto. É uma preocupação muito grande para com os pais de família. Obrigado, vereador Salagóis. Parabéns, Robertinho, pela tua observação. Mas é verdade. Assim, a gente vê aqui uma situação com muita responsabilidade que mandam para cá um projeto desse aqui e não dá tempo sequer de nós discutirmos, de vir alguém da administração para cá, trocarmos essas informações. Doutor Antônio, é sério. Então, assim, ou seja, eu não estou aqui brincando de ser vereador. Termina, no caso, um ciclo agora, no caso aí, Luiz, terminamos um ciclo, é verdade, Jonathan? É verdade. Mas é o seguinte, a gente está falando aqui de pessoas que dão sustentação para a máquina. Eu confesso a vocês, eu estou muito preocupado. Quem dera, os vereadores também todos estivessem e desde já dessemos aqui, negássemos esse projeto e que a pessoa que lá traz a Snowtac seja ela responsável. quem que foi que assinou a Snowtac? Você sabe, Robertinho? Sabe, Domarei, quem foi que assinou a Snowtac? A senhora sabe quem foi que assinou a Snowtac? Quem que assinou esse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público? A senhora sabe quem assinou o Snowtac com o Ministério Público? O senhor sabe, doutor Antônio? Sabe? A senhora pode dar uma palavrinha aqui, doutor Antônio, falar para mim? Para a gente? A senhora vai falar ainda? É? Então, assim, ou seja, a pessoa que assinou a Snowtac na época que fez todas essas irregularidades que assuma o compromisso agora com o povo, agora. É muito sério, gente. É com muita responsabilidade. A senhora quer uma parte, ou não, Maria? A senhora quer uma parte? Se ainda tiver tempo, eu não sei se tem, 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 presidente? Tem, tem tempo. Ele tem tempo ainda para... Tem. Ah, então tá bom. Senhor vereador, obrigado pela parte. Não, Maria, imagina. Eu gostaria de dizer para o vereador e para os novos pares e pessoas presentes que eu não sei se Vossa Excelência sabe que o cargo em comissão, ele pode ser extinto a hora que o prefeito quiser. Ele pode chegar, extinguir e acabou. Não precisaria de mandar essa lei. Mas ele está sendo pressionado, até mesmo pelo Ministério Público, porque tem muitos cargos em comissão e como tem dois anos para dar a estruturação necessária que se torna, vai ter tempo dele estruturar e ver o que que vai fazer com essas pessoas comissionadas. Conhecendo o prefeito do jeito que eu conheço, se ele quisesse extinguir, ele já ia pegar e já ia extinguindo dez, dois, cinco, três, até terminar essa extinção dos cargos de comissão que você sabe, você tem um funcionário comissionado, você pode tirar ele a hora que você quiser, porque ele é cargo de confiança seu. e o do prefeito não é diferente. Então, só para os senhores entenderem. Mas o que ocorre, não sei se é o caso do vereador ou de mais algum outro, é que muitas das vezes vem um projeto desse e às vezes a pessoa aproveita para fazer aquela política que a gente costumeiramente faz e aproveita disso daí. Mas não é nada disso. O prefeito poderia pegar os cargos em comissões e está extinguindo hoje, amanhã. Mas ele vai ter que fazer uma nova lei porque o DAD ele é, passou a ser inconstitucional. Então, posteriormente, nesses dois anos, o prefeito deve ter um outro arranjo legalmente que dê para arrumar a vida dessas pessoas. Não é o fato dele pegar esses funcionários, vereador, e mandar embora para fazer o ego porque não é nada disso. Obrigada, vereador. Bom, na verdade, o seguinte, o que eu falo é, eu estava conversando com um amigo nosso ontem, no gabinete ontem, Jonathan, do estadual do nosso partido, e conversando e falando sobre, na verdade, o que impacto isso ia gerar no caso, de alguns cargos, o doutor Antônio eliminando o caso, que ia gerar para a máquina pública, para a cidade isso. tá? Então, assim, eu queria saber que estudo que foi feito para saber o impacto que isso aqui vai gerar em termos, no caso, se tiver demissão, se não tiver demissão, se ficar nessas pessoas, que impacto que isso aqui vai gerar? Então, o que faltou foi responsabilidade da administração do nosso jurídico, no caso, para poder vir aqui e explicar para os vereadores. Saber que tem homens sérios aqui dentro dessa casa, pessoas comprometidas, não é politicais isso aqui não. na verdade, isso aqui é prudência, viu, doutor, Bal? Isso aqui é prudência, Carlinhos, é prudência, Chico Pilela. Ou seja, nós temos essa preocupação, porque estamos lidando, sim, com pais e mães de família, trabalhadores, de modo geral, que são eles que estão girando essa máquina. Ontem, por volta de algumas, por volta de sete horas da noite, mais ou menos, doutora Roberta, não tinha ontem médico, ontem, para atender essa população. os senhores sabiam que todos os cirurgiões lá do hospital foram mandando embora? Sabiam? Sabiam disso? Muitas cirurgias canceladas. Vereador, se atenta ao projeto e discutir isso. Eu estou me atentando ao projeto. Eu estou me atentando ao projeto. Se atenta ao projeto. Eu estou me atentando ao projeto. O senhor se atenta à presidência que a gente vai caminhar bem aqui. Olha só, o que acontece é o seguinte, então é isso, a falta de respeito é muito grande. Olha, gente, que Deus proteja esses pais e mães de família, que Deus nos dê sabedoria, que possamos votar aqui, na verdade, debaixo da direção dele. Obrigado a todos vocês. Um ótimo dia a todos. Com a palavra, o vereador Jânio Gonçalves da Oliveira. É só falar dentro do tempo regulamentado, que eu não corto. Perfeito. Senhor presidente, senhor vereador, Obrigado pela compreensão, senhor presidente. Senhores públicos, em breve, presidente. É bonito, é bonito falar. Como é bonito falar bonito na tribuna, como é bonito pedir voto antes do tempo. Até respeito a opinião desse, do daquele vereador. Que o projeto está inadequado, que falta aí alguma observância, só que quando visa uma reestruturação, e que essa reestruturação não chega de última hora, é sinal que alguém está preocupado em manter ou esse ou aquele pai de família dentro de um órgão do povo. Não me importa se ele é dado de um, se ele é dado de dois, se o dado é incondicional, como é incondicional, foi provado que é incondicional. Mas para isso, o prefeito, juntamente com a sua equipe, creio eu, que ele não está mandando uma coisa, um gato por lebre, para essa casa que ele ia aprovar. Para isso, ele tem uma estrutura, para isso ele tem uma equipe de procuradoria, de procuradores, para isso ele tem uma equipe de assessoria jurídica, para isso ele tem um secretário jurídico, que por sinal, diga-se de passagem, respeitados nos tribunais, doutor Benedito Fernandes, juntamente com o seu auxiliar, que já foi secretário jurídico, desse município, o nosso querido Tatsu, que aliás, passa pela mão desse japonês, a o parecer final. E que esse japonês, com todo respeito, carinhosamente ao Tatsu, já foi tirado como burro aqui, para algum vereador, que olha a primeira legislatura. que já até faltou com respeito, e que não sabe esse vereador, que esse próprio japonês, já foi assessor jurídico, por muitos e muitos anos, aposentado, por mérito, no município de Osasco, e que até hoje ainda presta serviço, a esse município de Bairro. Então, veja bem, senhores, eu não estaria aqui, trocando meu diploma de vereador, por mérito de eleição. É bonito falar aqui, é bonito falar, olha que Deus proteja a sua família, pede as suas orações, quando saia de casa, vereador. Ou pede no seu dia a dia, não é impedir que tribuna, não. Porque o mesmo senhor Deus de Abraão, é o meu, o mesmo é o seu, é o mesmo, o mesmo daquele. Não vem fazer demagogia aqui, não. E não está em jogo aqui, milha e poucos forçam, vai ser mandado embora, não. Pelo contrário, está em jogo sim, se eu votar contra esse projeto. respeito a opinião do vereador Bidu, que fala que a preocupação, que a Secretaria de Comunicação, não está colocada nesse projeto. Mas eu estou satisfeito com o parecer jurídico, de um procurador, do município, que, olha, hoje, está agregado, ao jurídico dessa casa, e ao doutor Romano. Que me satisfeito com a sua ilustração, com a sua simples ilustração, que essa Secretaria está agregada, vai estar agregada hoje a uma coordenação. É isso. Nós devemos nos preocupar. Olha, a visita, o que quer dizer com alguns companheiros vereadores, que nós já perdemos, já, quatro companheiros que serviam a nós, em nossos gabinetes. E corremos o risco, ainda, de perder muito mais, ainda. E, senhor, o sítio de o nosso presidente, Carinho do Açúcar, que prepara essa reforma, enquanto mais urgente, nessa casa. Porque eu corro o risco de ver mais um ou dois companheiros na rua, como já perdi quatro. Como vossos excelentes já perderam quatro. E olha que, quando eu tive que mandar ou esse, ou aquele companheiro, ou a companheira, me machucou muito por dentro. Porque era o companheiro que me acompanhava há muitos anos na minha luta, no meu dia a dia. E que eu não tive uma outra solução, a não ser concordar com o que a promotoria pede. Volto a repetir, volto a repetir, a Câmara ainda é o poder, o aquisitivo, a liberdade de expressão. eu não quero correr o risco como eu corri no ano de 2004. E olha que eu ia em Congresso avisarmos os companheiros, abre dos olhos que o Supremo Tribunal, ou que o Poder Judiciário ainda vai dizer que as Câmaras, que as Câmaras não terão mais poder. E olha que quase corremos esse risco, quase foi extinta as Câmaras Municipais. E se não abrimos os olhos, vai chegar um dia que quem vai mandar aqui vai ser o promotor. E não foi para isso que nós, e não é isso que a Constituição Federal fala. Tem falha? Tem que ser julgado. E quem tem que julgar é o Supremo. Mas passa por último, por essa ou por aquela Câmara, pela Câmara Federal, pelo Senado, pelo Poder Legislativo, das Assembleias, dos seus estados. É assim que tem que ser. Meus senhores, são 2.570 pessoas. Isso pode te repercutir em torno de quase aí, na sua totalidade, quase, chutando por cima, carinhos, quase 8 mil pessoas que vão deixar de ter o privilégio de ter aí as suas contas em dias, porque eu conheço muito pai que é hoje um cargo de confiança no município, que ora tem 20 anos, que ora tem 10, 15 anos, ora que tem aí um ano, dois anos, não me importa. Que vai deixar de ir ao direito do pai em assistir o filho ou a filha numa faculdade, ou até mesmo numa prestação atrasada, ou até mesmo numa conta de luz e água, como estou cansado de ver um pai auxiliando um filho apagar uma luz que está atrasada porque aquele filho está desempregado. É assim que se procede. Longe de mim, longe de mim. Deixaremos assim a lei aprovada. Se houver alguma alteração ou se houver alguma mudança no quadro do funcionário ou dos servidores, que sejam eles executados no próximo prefeito que vier, seja ele prefeito ou prefeita, não sabemos, até então, hoje o nosso prefeito, o pré-candidato é por lá. Como pode vir aí o doutor Antônio, o carinho do açougue, sabemos lá quem é. Mas com todo respeito, não vamos fazer demagogia aqui, não. Eu volto a repetir, política que se faz na rua, no dia a dia, no trabalho, é na dedicação. recheguei ontem de ontem do estado do Paraná, dando assim o meu espírito de luta a um membro da minha família, que nem membro da minha família era, mas era cadado com uma irmã minha, que ao longo da vida trabalhou e lutou para criar seus filhos. Estava eu lá, sendo solidário, aqui, levando ajuda para ele lá. E no último menino de sua vida, estava lá eu junto. coitadinho, ganhava lá, ao longo da sua vida, 30 anos no balcão de farmácia. Ganhava até um salário razoável. E por último, veio ganhar aí o seu salário mínimo com a ajuda de auxílio de doença. Então é isso. Eu não quero, me desculpa, vereador Bidu, respeito a sua opinião. Desculpa, vereador Baudu, eu não entendi a sua explicação. aqui onde visa que pode estar a extinção, é o que pede a promotoria, a extinção de 1.600 funcionários de imediato. é uma pena, né, que o sindicato não está aqui hoje assistindo o discurso do vereador que me antecedeu. Eu conto com o apoio e com a consciência dos demais companheiros que esse projeto é muita e de suma importância para o nosso município e para a municipalidade e para vários pais de família que vai precisar. se esse ou aquele foi eleito, cabe a ele dizer se José Maria ou se Antônio não pode participar do governo dele. Ou que Pedro, Antônio, João, ou que a Tereza, a Isabel pode participar do governo dele. É um direito dele. Para isso se chama cargo de confiança. aí sim, mas não deixar que até quando o poder judiciário tem que dominar o poder legislativo e o poder executivo. Até quando? Eles que vão caçar o jucar da vida, eles que vão caçar esses sete ministros que foram expostos na última hora com a fachada de golpe que mais uma vez, graças a Deus. Silêncio, fala para o vereador. Está caindo, senhor presidente. Por favor, presidente. Está caindo, senhor presidente. Está caindo. Por gentileza, silêncio. Por favor. Eu estou discutindo o projeto, vossa silêncio. Nem sabe o que está falando. Para isso eu digo, não faço campanha desobederante do tempo. Eu trabalho meus quatro anos rua a rua, corpo a corpo com o meu povo. não vem fazer demagogia com o projeto que vem favorecer a classe menos favorecida. Muito obrigado. Ainda em discussão, o projeto dele complementar número 05 barra 2016. Com a palavra o vereador Jô. O vereador Jânio que ele esqueceu o óculos aqui. O vereador Jânio ficou nervoso. Calma aí, excelência. Vou defender o projeto. Senhor presidente, público presente, imprensa, eu só queria aqui perguntar para o nobre companheiro Saulo o voto dele é favorável ou é contrário? É contrário, excelência? Excelência, se eu tiver o parecer da procuradoria da prefeitura, se eu tiver o parecer da procuradoria dessa casa, aí eu voto favorável. Porque aí isso vai dar segurança para o funcionário. Para votar, para votar, eu não vou fazer isso. Como diz o... O próprio Jânio diz isso. É leis em cima de leis. Então, assim, vem o procurador, me dá um parecer aqui da procuradoria para mim. Deixa o tranquilo, no caso. Deixa o senhor tranquilo. Dá o parecer do nosso procurador aqui, no caso aqui, doutor Valmar. Dá o parecer para nós? Se der o parecer favorável aqui, eu fico em paz com minha consciência, eu tenho certeza que vai de encontro, eles vão fazer com muita responsabilidade, vai de encontro aos anseios do funcionalismo, aí meu voto é favorável. Com certeza. Eu falo isso para o senhor aqui no caso, e assim, esse é o medo do Jô. O que os vereadores irão responder, vocês irão responder depois também. Cadê o parecer? O Tribunal de Justiça está de acordo com isso aqui? Ele concorda com isso aqui? Ele compactua com isso aqui? Onde está o projeto? Onde está o Loutar? Onde está tramitando? Ele compactua? É a situação. O nosso procurador deveria saber, ele não sabe. Chegou hoje o projeto, ninguém conhece o projeto ainda. Então, ou seja, não é fazer politicagem não, Jô. Não é fazer política, agora não é pedir voto, ninguém toca nesse assunto. Aqui não é lugar para isso. Entendeu, Jô? Mas é prudência. Jô, tem um problema que você tem que ser simples igual a pomba, Jô. E prudente igual a serpente, cara. Então, fica o toque aí, fica a dica para a Vossa Excelência. O cara que eu estimo muito tem um grande respeito. O senhor. só um minutinho, vereador Jô. Eu só vou mais uma vez... Você vai parar de não, vereador. Pera um pouquinho, vereador. Só vou mais uma vez esquecer o vereador Saulo Castro, que ele não entendeu. Projeto colocado na hora do dia não cabe parecer do procurador-geral da Câmara. A não ser que mude o regimento, vereador. Não é que ele não deu parecer, que não cabe, na hora do dia não cabe parecer do procurador. É isso. Vereador Jô, por favor, fique à vontade. Nobre vereador Jânio. Eu adosso aqui as palavras do nosso presidente de ordem de justiça, vereador Miguel de Lima. Eu tomei esse cuidado no vereador Saulo Góes. Eu perguntei para o nosso secretário, o jurídico dessa casa, que aliás, volto a repetir, é procurador também. E ele tomou esse cuidado de falar isso para o vereador. Não compete a ele. Compete ele apreciar e dar, assim, a ilustração alguma dúvida que esse ou aquele vereador tiver. Eu tive minha dúvida e estou satisfeito com a sua ilustração. Assim, eu vou ser nem devido ter feito quando foi suspensa a sessão por tempo indeterminado. Assim, foi feito. Então, é isso. Não compete. É um colegre que entrou na hora do dia e está sendo discutido e votado em cara de urgência ou urgentismo. Obrigado pela vereadora. Foi a parte, não foi, excelência? Foi dado para ele? Eu só queria dizer aos internautas, aos funcionários, que esses funcionários, Saulo Góes, já eram para ter sido dispensados em 2012. Se vossa excelência não sabe. E aí, foi passado o abacaxi para o atual prefeito. O atual prefeito empurrou até o dia 27 agora que está para vir. Então, nós teríamos que já ter perdido 2.700 funcionários há três anos atrás, para quem não sabe. E aí, o que acontece? Foi protocolando, foi empurrando, foi empurrando. Só que aí, foi se defendendo e perdemos a causa. Agora, o prefeito mandou esse projeto para que todos nós votamos nele, para que haja uma prorrogação, para que nós conseguimos tentar ajeitar e conseguir fazer com que nós conseguimos mais 24 meses para poder adequar todos os demais funcionários. se não, se nós votarmos hoje no projeto desfavorável, se nós vetar o projeto, sabe o que vai acontecer? Na segunda-feira, nós vamos ter aí 2.700 pessoas no seu gabinete e no gabinete dos demais vereadores aqui pedindo emprego e pedindo socorro, pedindo ajuda para poder estar arrumando uma vaga de serviço, excelência. E o prefeito mandou esse projeto aqui para que haja tempo para poder fazer adequação, para poder conseguir agregar esses funcionários numa nova secretaria ou até mesmo passar para o próximo governo para ele poder estar se defendendo. Isso aqui já é de 3 anos atrás, excelência. Já é de 3 anos atrás. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Já aconteceu isso também aqui nessa casa. O próprio vereador Carlinhos do Açougue é testemunha viva. Desde a época do Toninho Furlan era para se mandar X funcionário embora, passou para mim, eu fui empurrando, caiu nas mãos do Carlinhos do Açougue, aí teve o prazo final que não teve mais por onde. E o Carlinhos do Açougue fez o que tinha que ser feito. Perdemos aí quatro vereadores, perdeu quatro funcionários. Que muitas pessoas acham que é culpa até do vereador, mas não é. nós vereadores fazemos de tudo para poder manter os funcionários no seu cargo. E o prefeito não está sendo diferente, excelência. Então, eu queria que você entendesse esse momento, entendesse esse momento que é um momento que a gente tem que tomar muito cuidado para nós não perdermos aí quase três mil funcionários, excelência. Olha a perca que o município vai ter. e o prefeito e o prefeito está pedindo para que nós votamos nesse projeto para prorrogar por mais vinte e quatro meses para poder estar segurando esses funcionários públicos. Pais de famílias que de repente tem até alguns deles aqui no meio ou parentesco ou irmão. Então, nós temos que tomar muito cuidado na hora de votar e na hora também de se expressar perante os funcionários públicos, a imprensa que está aqui presente para que nós não fazemos besteira. Desde já o meu voto é favorável porque eu prefiro estender o prazo e até mesmo se defender lá na frente para poder salvar vocês estão vendo aí a crise que está o país e nós vamos ter mais quase três mil pessoas desempregadas dentro da Prefeitura Municipal de Baruliria. Então, doutor Valmar, quero parabenizar a senhoria por estar explanando, passando para os demais vereadores na hora que foi feita a reunião lá atrás. Eu entendi muito bem o que Vossa Excelência quis dizer. Né? Doutor Valmar expressou muito bem e eu entendi. Só que teve vereador que não entendeu. Eu acredito até que tem alguns vereadores nessa casa. Não é que se faz desentendido. é que ele acha que de repente a situação ruim vai favorecer ele e não é assim que funciona. Nós temos que torcer para que as coisas sejam melhor para todos nós e principalmente para aqueles que realmente estão precisando do seu emprego. doutor Valmar Vossa Excelência foi muito feliz eu entendi e eu estou vendo que o Dade ele é incondicional ele não pode ser continuar sendo feito como o Dade então vamos tentar uma outra maneira vamos tentar uma outra forma para que possa estar segurando todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Barueri então eu peço aos nobres companheiros que estão em dúvida que ainda não não se decidiu ou até mesmo não entendeu o projeto que converse com o doutor Valmar é bom chamar o doutor Valmar conversar com ele se explicar o doutor Valmar vai passar para vocês ou até mesmo um funcionário que esteja em dúvida aqui que está aqui na plateia pode chamar o doutor Valmar que ele vai lá e conversa e explica pois não Excelência obrigado vereador Jô pela parte cumprimento o presidente membros da mesa vereadores senhoras e senhores do presidente imprensa e o líder do governo que está bem quietinho cegado até porque vereador Jô pedindo a parte para a vossa excelência só para poder falar da preocupação realmente do prefeito Gil Arantes aonde que vem essa decisão e tem um prazo agora até o dia 27 teria que mandar dois mil e setecentos funcionários né a exoneração de dois mil e setecentos e para a vossa excelência para os nobres que é de conhecimento de todos que uma vez criados os cargos em comissão ou cargo de confiança o prefeito ele tem autonomia ele não precisa pedir autorização para essa casa nem para a contratação nem para a exoneração ele poderia muito bem fazer isso mas não o que ele está o prefeito preocupado mandou para essa casa essa reestruturação para que tenha dois anos aí para poder ver o que vai se fazendo para não precisar agora de imediato então essa ser aí está desempregado aí a exoneração de dois mil e setecentos funcionários então o que ele está fazendo é ir mandando para essa casa para autorização para que possa realmente acabar com a vontade de uma forma em dois anos ele poder ter o prefeito o executivo ter condições de ver a forma de poder adequar todos esses funcionários então só para deixar bem claro aí que é a preocupação do prefeito Gil Arantes onde mandou para essa casa uma forma um mecanismo e um meio para poder estar resolvendo essa situação que é dos nossos servidores aqueles que contribuem também com o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade e o atendimento da nossa população obrigado senhor vereador pela parte pode que excelência e inclusive esses 24 meses que ele não quer são dois anos né o próximo prefeito nós não sabemos né quem vai ser o próximo prefeito o próximo prefeito está aí para também estar podendo fazer as adequações né e também ajeitando aí a situação de todos aqueles que podem estar perdendo sim o seu cargo senhor presidente essas foram as minhas palavras e eu tenho certeza que os vereadores que tiver em dúvida ou tiver indeciso conversa aqui com o doutor Valmar temos aqui a doutora Adriana o doutor doutor Marcos que também está aqui presente dá aí uma assistência jurídica àqueles que precisam e necessitam obrigado excelência a todos vocês uma boa tarde ainda em discussão o projeto dele complementar número 05 barra 2016 com a palavra o vereador doutor Antônio Jô Jô por favor desculpa boa tarde boa tarde boa tarde a todos a mesa diretora Miguel de Lima dizendo a presidência aos colegas vereadores aqui todos que nos ouvem um bom dia é é uma situação muito difícil que se coloca nesse momento a câmara antes do recesso nós fizemos até de 10 minutos já havia polêmica em relação a isso alguns vereadores já até sabiam que estaríamos recebendo esse decreto para a gente poder discutir e aprovar mas ele é extremamente difícil lógico que é e eu vou separar aqui o que eu penso em duas coisas a primeira tá ele é um projeto de lei na verdade é uma lei que foi que foi criada e aí até o solo me perguntou quem assinou foi criado o DAD no governo anterior ele ele já nasceu inconstitucional se nós olharmos aqui realmente na mensagem nós já vemos a administração pública direta indireta de qualquer dos níveis do governo está subordinado dentre outros a obediência do princípio da eficiência nos expressos termos do artigo 37 da constituição federal a gente entende aqui que ele não está eu não tenho o artigo aqui eu não estou com a constituição mas nós entendemos pela mensagem de que fere o artigo 37 da constituição logo ele nasce inconstitucional e perpetua e aqui eu faço menção ao Jô que também falou olha em 2012 já existia um TAC que foi realmente assinado não em 2012 foi assinado no governo anterior de que o tribunal de justiça considera como inconstitucional e fala resolva demita e para não demitir foi realmente assinado o TAC ao assumir em 2013 deveria se cumprir esse TAC também não foi cumprido porque é difícil é difícil uma parte é separar realmente aqui a parte da legalidade e depois da necessidade vamos colocar assim são famílias aqui são famílias então eu penso que realmente ele é um projeto muito sério muito um dos mais sérios talvez que tem passado nessa casa de leis mas ele é sério tá e aí vem alguns questionamentos ainda usando o Jô gente quem ainda tem dúvida porque nós fizemos o nosso recesso atrás e conversa com o doutor Valmar não estamos aqui nem quero e eu prometi que eu voltaria pra cá pra não polemizar e não fazer politicagem nem é isso mas realmente a gente começa a discutir agora olhar o projeto e o próprio jurídico e tem alguns questionamentos que eu fiz sim Jô não está aqui agora né eu fiz mas também para dúvidas na resposta não jurídica mas do que que pudesse satisfazer a esse vereador sem depreciar sem depreciar é que eu é que eu pergunto doutor ainda na parte da legalidade tá gente se nós temos esse questionamento e o TAC que já foi assinado no governo anterior então houve um posicionamento do TJ dizendo isso é inconstitucional quando nós assinamos agora e aprovamos de que não estamos aceitando a sentença vamos dizer assim de demissão de 2.700 funcionários e nós colocamos um arranjo em que eu separo 1.200 já crio cargos para eles foi o que eu estou entendendo aqui em torno de 1.200 porém eu já retiro 1.600 que continuarão no DAD do 1 ao 13 e esses eu terei 24 meses para demitir mas já está certo aqui o anexo 4 ele é claro nisso Saulo em que em até que pode ser amanhã em até 24 meses esses serão extintos esse outro grupo eu criei o cargo aí dentro da legalidade eu pergunto jurídico o TJ aceita isso aí ele fala não sei aí o Saulo pergunta mas eu posso consultar aí o doutor me diz não ele não é ele não é de consulta então não pode mas isso daqui mas será que ele será que ele concorda ou de novo essa casa aqui poderá votar em algo inconstitucional novamente e você estava conversando Saulo eu disse esse foi isso teve a embriogênese não não foi agora foi no governo anterior ele já nasceu inconstitucional e continua será que nós estamos embasados para resolver isso legalmente de novo sem demérito o jurídico da casa não me satisfaz nisso tá gente não é que não me satisfaz isso faz nas minhas dúvidas nos meus anseios legais legais isso aqui é uma parte de Saulo não eu só quero parabenizar você e é justamente isso que é o meu pensamento que hoje na parte da mãe estava compartilhando com alguns vereadores amigos nossos nesse sentido porque chegou em cima da hora também o jurídico também não teve tempo de estudar também o projeto também quando você fala não é de mérito no caso realmente não é mesmo não são pessoas sérias que estão aí são advogados pessoas que tem informação tem conhecimento o doutor Almar é um procurador do município inclusive no caso também mas assim chegou em cima da hora ninguém teve acesso ao projeto não deu para estudar com calma eu falei assim é com muita responsabilidade se são 2.600 que vão embora 2.800 ou seja tem um taque assinado o governo anterior que você não quer falar aqui o senhor Rubens Furlan que assinou lá atrás o irresponsável do Rubens Furlan que assinou o processo ou seja ele tem que assumir as consequências não tem agora o governo municipal agora porque juntou os dois estão juntos agora Gil e Furlan agora e manda para casa e aí quer dividir comigo a responsabilidade dele doutor Antônio eu não posso ou seja fala aqui a lei vamos falar aqui de uma lei aqui olha lei 5.250 de 67 lei de liberdade de imprensa eles estão deixando aqui cai por terra hoje aqui a secretaria de comunicação ou seja jornalistas aqui sérios aqui ó como aqui o Jarson Feige etc e tal ou seja então o Rubens Furlan que resolve o doutor Antônio pode ser que seja candidato no futuro com certo o doutor Antônio o Saldo Góes não sei o que quais são os propósitos de Deus no caso para um futuro próximo mas ou seja eu não posso assumir essa responsabilidade eu falei liguei para os procuradores da prefeitura hoje conversei com alguns procuradores lá na prefeitura hoje liguei logo cedo e hoje era por volta de uma sétima da manhã eu estava falando com um procurador que estava em São Paulo ainda vindo para cá vindo para cá eu sabia na verdade do projeto o procurador passou assim e falou não passou pelas nossas mãos ou seja eu estou preocupado a preocupação nossa hoje é com esses pais e mães de família com pressões de carro para pagar com aluguéis etc e tal ou seja por que que eu tenho que ser o co responsável por isso aqui por que que eu tenho que ser o co-responsável então assim eu fico com medo de verdade então dizer para a vossa excelência dizer para o Jânio também no caso eu estou aqui na verdade se torcidou atento mesmo de Costa eu estava conversando com uma pessoa ali eu estava atento o que eu estava falando no caso eu sei o que eu faço aqui dentro Antônio obrigado pela parte e parabéns pela tua posição e dizer que é triste ver na verdade uma cidade com tanto recurso com tanto orçamento uma cidade tão próspera por não ter a sua participação no passado aí na cidade na construção da cidade teve exatamente mas hoje infelizmente a cidade está aí jogado as praças dá dó dá dó de ver eu não posso como vereador no caso compactuar com essas coisas eu tenho que ver eu tenho que tomar uma postura hoje eu fico preocupado hoje eu queria tempo para poder estudar aqui com calma sentar com nossos advogados discutir entendeu com calma o doutor Valmar no caso com calma buscar no caso as informações necessárias né ou seja o procurador da prefeitura no caso ah mas aí o Zé fala assim ah mas ele não pode colocar não pode aparecer uma vez que foi colocado na hora do dia mas já faz de propósito mesmo já mandam a lei em cima da hora vou concluir excelência já mandam em cima da hora no caso o projeto para acontecer isso aqui para tirar o rapaz no caso que tem um monte de conhecimento ali uma bagagem monstruosa no caso e ele não pode se manifestar porque foi colocado para votar na hora do dia nós sabemos isso sabemos qual que é o jogo o jogo é esse e aí a população fica vendida a população fica vendida tanto não dá dó aí os funcionários ficam vendidos também pessoas sérias que desenvolvem um trabalho sério que estão levando esse município a sério infelizmente também ficam vendidos Deus tem a misericórdia deles e os proteja também obrigado Antônio mais uma vez já lhe dou a parte só dizer que assim quando eu vim para cá de novo eu vim para tentar criticar menos e tentar ajudar mais eu entendo sim e vamos entender que quando foi criado eu estou dentro dos fatos e da legalidade quando foi criado os anseios da criação lógico que foi para beneficiar os funcionários o que a gente precisa aqui é resolver o problema que foi criado esse imbróglio que foi aqui é nisso que nós estamos tentando e eu estou separando nisso porque realmente essa parte aí da legalidade nós temos por isso que é uma casa de leis Toninho então independente não estamos aqui e eu peço que a gente não leve isso e comece a fazer política realmente mas dentro da legalidade o que podemos fazer para que na hora do voto você não vote de novo numa inconstitucionalidade tem uma parte Toninho por favor obrigado vereador doutor Antônio eu estou ouvindo muito falar em TAC do governo anterior que o governo anterior assinou o TAC realmente o governo anterior o senhor Robert Furlan assinou o TAC gostaria até que o vereador Saulo Góes não se retirasse do plenário achei que fosse retirar assinou e estava cumprindo rigorosamente o TAC bom agora vamos falar do governo atual aí o governo atual veio e mandou para esta casa vários projetos de lei criando vagas que esta casa aprovou mentira vereador Saulo vossa excelência votou favorável tinha a emenda deste vereador aonde pedia que não houvesse contratações e vossa excelência votou favorável era um projeto de remanejamento e contratações vossa excelência votou favorável agora vossa excelência diz o seguinte o irresponsável do Rubens Furlan irresponsável não ele estava cumprindo o TAC vossa excelência fez parte da irresponsabilidade de agora que votou favorável então vossa excelência hoje não pode se isentar da culpa porque o que está acontecendo agora nesse projeto nós estamos tentando salvar aí vários pais e família é mas agora por exemplo vossa excelência vota contra não sabendo o que pode acontecer com esse cidadão que vai perder o emprego então vossa excelência hoje está dando uma de coitadinho mas votou favorável em vários projetos hoje vossa excelência só um minuto presidente gostaria que respeitasse o aparte para não ficar um diálogo aqui senão eu me retiro sim vereador quem está intermediando fazendo com que vire um debate é o próprio vereador Saulo Góes que tem que ouvir e não discutir agora é a vez dele ouvir então nós estamos tentando salvar e vossa excelência tem que compensar hoje o que fez lá no passado logo que entrou aqui votou favorável criou vagas olha agora agora vossa excelência quer se isentar da responsabilidade isso vossa excelência não pode fazer assuma o que fez e tente ajudar esses funcionários tente ajudar se não conseguir pelo menos tente muito obrigado vereador doutor Antônio peço desculpa porque o vereador Saulo que começou nesse debate obrigado muito obrigado é só para não perder mesmo o controle a gente não perder também o raciocínio então ainda né já encerrando essa parte aqui me preocupa muito eu não me sinto à vontade de realmente voltar do ponto legal estaria eu legalmente assumindo uma responsabilidade aqui que temos ou não esse é um ponto o outro tá o outro eu concordo com toda a bancada tá com toda a bancada que foi dita aqui até o acho que até o Saulo concorda eu concordo Toninho concordo todo mundo concorda porque falamos agora de pais de família não de pais mas de famílias esses familiares eles têm o seu compromisso já feito com inúmeras responsabilidades aí particulares de cada um em que eles tenham contas a pagar crediários a se cumprir do dia a dia e no mínimo uma refeição para dar para os seus filhos quando quando me separa aqui aí agora vamos vamos nos ater tá eu já falei da parte legal aos dois anexos vamos entender que nós tivemos aqui uma sentença falando assim do TAC manda embora dois mil e setecentos funcionários como que nós vamos fazer isso são pais de família cascada como que será o dia de amanhã dessas pessoas aí colocamos toda a secretaria de administração a fundação Getúlio Vargas junto na boa intenção das melhores possíveis de tentar se resgatar isso daí e com isso nós vemos aqui no anexo 1 a criação de várias vários cargos assessor especial assessor especial 2 chefe de equipamento coordenador administrativo líder de equipe ouvidoria e vai tá e com as suas quantidades e depois na outra folha vocês não têm acesso a isso o quanto o quanto referencia a cada um desses cargos aqui os seus salários e isso dá em torno desses funcionários em torno de 1.200 depois nós temos no anexo 4 o dá de 1 ao 13 a quantidade de cada um que serão extintos e voltando aqui na mensagem a gente vê olha no que tange aos cargos em comissão disciplinada ao anexo 4 desta lei complementar cabe salientar que terão eles vigência temporária por quanto com a implantação do plano de cargos e carreiras aprovado pela lei complementar número 365 de 8 de abril de 2016 bem como a realização do concurso público serão eles extintos no prazo que se estima em essa palavra é importante até 24 meses conversando com o vereador até Celso e tentando entender entendemos melhor é justamente isso mandou-se 2.700 aqui que deveriam ser demitidos criamos esses cargos para em torno de 1.200 esses estão salvos agora os outros os outros serão em até 24 meses extintos todos os outros então agora de novo me dá uma preocupação e um peso e uma responsabilidade do tamanho do mundo em que não aprovando Roberta nós estaremos condenando com certeza 2.700 funcionários aprovando aprovando nós estaríamos autorizando imediatamente a criação e salvando esses 1.200 e os outros em até 24 meses não seria quase o Titanic com aqueles botes que ficam ali que não vai caber todo mundo não caberão todos e aqui eu de novo trago e faço menção ao jurídico ao jurídico e peço aqui aos colegas tá e eu consultei o jurídico da possibilidade Bidu pela responsabilidade quando o Jânio colocou esse esse projeto para ser discutido hoje hoje ele usou algumas palavras ele falou pela necessidade urgente pela necessidade urgentíssima eu proponho essa discussão hoje mas vocês viram o quanto é de difícil então eu peço presidente presidente para não precisar repetir eu peço tá respeitando a lei da constitucionalidade respeitando a lei aqui eu acho que cabe bem da impessoalidade porque eu não sei desse grupo quem nós estamos livrando e quem nós estamos condenando eu não sei então respeitando esses princípios eu acho que é prudente e nessa urgência vamos considerar que nós temos até o dia 27 eu peço essa presidência vista ao projeto mais do que mais do que isso presidente por favor preste atenção na disposição do vereador com esses argumentos todos eu peço vista ao projeto convocação imediata da secretaria de administração do nosso município da secretaria jurídica do nosso município que a gente possa discutir e se possível pela urgência realmente que tem que a gente possa ter uma convocação extraordinária para amanhã para votar esse projeto sei que é feriado e alguns até pensam em viajar amanhã mas eu não me considero em condições legais e depois não é moral mas familiar humana humana talvez de escolher quem eu vou pela impessoalidade colocar em um grupo ou no outro gostaria de discutir sim acho sou tendencioso se eu tivesse só duas possibilidades em votar a favor e salvar porque eu estou salvando pelo menos um grupo mas me preocupa que grupo é esse e qual vai ser Miguel se eu tivesse só essas duas mas não me obriguem a me abster eu peço que vocês me ajudem a não abster que eu possa com uma clareza maior junto com vocês em um dia a gente voltar aqui discutir isso e depois discutir não em dez minutos em que pese toda a boa vontade do jurídico mas eu peço isso meu presidente obrigado senhores vereadores por favor compareça suas mesas para que possamos colocar em votação o pedido de vista do vereador doutor Antônio senhores vereadores por favor compareça suas mesas para que possamos colocar em discussão o pedido de vista do vereador doutor Antônio o pedido de vista do vereador o pedido de vista 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 Vereador João, vereador Fabião, sentem-se por favor, vereador Toninho, vereador Bau, Robertinho, vereador Saulo, sentem-se por favor. Senhoras e senhores vereadores, nós vamos votar o pedido de vista realizado pelo vereador doutor Antônio, pedido de vista do projeto de cumprimentado nº 05-2016. Os que forem favoráveis ao pedido de vista, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Rejeitado o pedido de vista, doutor Antônio. Ainda em discussão, o projeto de cumprimentado nº 05-2016. Com a palavra o vereador Silvio Macedo. Senhor presidente, nobres pares, membros da mesa, imprensa, aos amigos que nos acompanham nesta tarde. Boa tarde a todos. Senhor presidente, de fato, é um projeto bastante relevante, até pouco complexo, mas bastante urgente, ao meu ver. E eu já queria justificar o porquê que eu votei contra o pedido de vista. Eu, embora nós tivemos pouco tempo para discussão, mas eu entendi a proposta do projeto. Há uma determinação judicial para que se cumpra. E a exoneração de 2.700 cargos comissionados, os DADES, que de fato foi comprovado como inconstitucional. O prefeito municipal tem tentado negociar, achar alternativa, junto com a sua equipe, para que não prejudique tantos funcionários da nossa administração, e também cause um impacto muito grande na administração municipal, ao exonerar o tamanho número de funcionários de uma só vez. Então, esse projeto, ele vem justamente trazer uma proposta da reforma administrativa, que venha atender a exigência da justiça, extinguindo, assim, 1.640 cargos comissionados, que é o DADES, e criando, assim, alternativa de, nessa reforma administrativa parcial, possa, então, criar cargos para compor os diversos departamentos e secretarias do governo. E para esses cargos, DADES, que vão ser extintos, criando, assim, concursos públicos, dentro desse período aí de dois anos, 24 meses, para compor da melhor forma possível e legal os diversos setores, departamentos da Prefeitura Municipal. Eu entendo a preocupação do vereador Saulo Góes quanto à legalidade ou não da lei, de que forma o tribunal vai interpretar a lei. Mas isso, acho que não cabe à discussão agora. Ou nós aprovamos a lei agora, ou a Prefeitura vai ter que exonerar esses cargos. Então, eu voto favorável ao projeto, porque nós, no mínimo, nós vamos ganhar tempo, tá? E depois, o Tribunal de Justiça vai avaliar que é quem, de fato, tem prerrogativa para julgar se essa lei que nós vamos aprovar hoje, ela, de fato, é constitucional ou não. Então, eu sou favorável à lei, porque ela vem atender uma determinação judicial e vem, assim, apresentando uma alternativa, uma reforma administrativa que venha ajustar o quadro de funcionário da administração e venha, assim, exonerar e, assim, eliminar os dados que é uma determinação. Pois não? Senhor, na parte. Excelência, presidente, presidente Carlinhos do Açúgue, o presidente de exercício aqui, mais o presidente Carlinhos do Açúgue também, no caso, por favor. Excelência, não seria mais... Para dar tranquilidade para todos nós, não seria possível o senhor chamar uma extraordinária amanhã e nós discutirmos esse projeto com calma e colocar amanhã nós discutimos e, de repente, vamos para uma votação? O senhor acha viável? É possível isso, excelência? Sabe por quê, Carlinhos? Porque tem algumas dúvidas. Entendeu? Não, não é possível. O projeto já está na pauta, já foi pedido o visto e foi rejeitado a vista. Nada pode ser feito. Sim, senhor. Não, é que eu queria ver se é possível. Sabe por quê, excelência? Porque nós temos algumas dúvidas ainda no caso em relação ao projeto e seria interessante se nós pudéssemos discutir com calma hoje ou amanhã no caso e amanhã, excelência, o senhor no caso ou o presidente do caso da casa, o senhor está em exercício, o presidente Carlinhos do Açúgue, não sei se ele quer falar alguma coisa ali, mas discutiríamos e colocaríamos na pauta amanhã. É um caso atípico, não é que está acontecendo. Mas não é... Sim, senhor. O regimento não prevê, não tem como, não tem aonde a gente se apegar legalmente para fazer isso. Já foi feito o pedido do senhor Doutor Antônio e, infelizmente, não foi passado pelo... Não, não, foi pedido de vista no caso. Então. No caso aí, o senhor não tem como dar uma pausa na sessão para a gente conversar e discutir essa questão? Não tem, vereador. O regimento não nos contempla nenhuma possibilidade desse sentido. Infelizmente, não tem. Tem a pausa de cinco minutinhos para discutirmos... Não, vereador, não há por quê. Já discutimos 15 minutos, já foi feito o pedido de vista, já tem discussão o projeto. Tem que votar, vereador. Aprova ou não aprova? Infelizmente. Tá bom. Beleza. Obrigado. Deixa eu ver o obrigado, viu? Obrigado, vereador Saulo. Pois não, uma parte, vereador. Obrigado pela parte, excelência. Queria cumprimentar os novos pares, o público presente, os internautas, aqueles pessoal da imprensa. Falar aqui, Silvio Macedo, vereador, que o meu voto também é favorável. Até porque, se a gente não votar favorável, dia 27 tem que acontecer uma demissão em massa. 2.700 pais de família na rua. O que a gente está fazendo aqui hoje com esse projeto, estamos só assegurando os pais de família e dando uma oportunidade de mais dois anos para negociar para que se possa arrumar uma forma. Se a gente não aprovar esse projeto aqui hoje, ele é bem claro, o projeto é bem claro. Não aprovou o projeto hoje, dia 27, hoje é 14, vereador? 24. De hoje a três dias, de hoje a três dias, a prefeitura é obrigada a demitir 2.700 homens. Isso é fato. Isso é verídico. Então, não tem outra saída. Quem está com o povo, quem quer defender os pais de família, vai votar a favor do projeto. Porque, se não votar a favor, vai derrubar os pais de família do emprego. Isso é fato. Então, o meu voto é favorável. Não tem nada demais no projeto. O projeto foi uma forma que o nosso prefeito criou o executivo junto com a equipe jurídica dele só para segurar os pais de família no emprego. O pessoal está invertindo as bolas. Não é, meu? Estão invertindo os comentários. Então, se a gente não votar, é simples. De hoje, a três dias, nós temos que mandar 2.700 homens embora da prefeitura. Isso é fato. Então, o prefeito se reuniu com a equipe dele e criou essa forma da gente proteger os pais de família. Meu voto é favorável. Obrigado pela parte da excelência. Então, era isso, senhor presidente. Eu queria pedir aos pares, vamos aprovar o projeto. Eu acho que, hoje, nós aprovando esse projeto, nós vamos ajudar nessa reestruturação e vamos, no mínimo, ganhar dois anos e o projeto contempla. É até dois anos, até 24 meses para ser extinto definitivamente esses dados e, assim, ser promovidos concursos públicos para preencher esses espaços e também a criação de novos cargos aqui no anexo 1, que, pelo que a gente está vendo aqui no anexo, são cargos para, de fato, suprir a necessidade da administração, onde os salários, inclusive, não são salários absurdos. Acho que está dentro da função de cada um, dentro de uma coerência. Então, eu não vejo nenhum problema para nós, vereadores, aprovarmos esse projeto. Eu acho que o pior é nós não aprovarmos e deixar, sim, com que esses 2.700 cargos corram risco de realmente serem exonerados já a partir da próxima semana. Então, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção e pela aprovação ao projeto àqueles que votarem favoráveis. Quer uma parte, presidente? Por favor. Obrigado, vereador Silvio, pela parte. É só para esclarecer o vereador Saulo disse aqui para nós deixar para votar amanhã. Mas quando o projeto já está tramitando, como disse o presidente, vereador Miguel de Lima, não se pode tirar de pauta. Tem que ser tudo através da votação aqui pelo plenário. E quando disse aqui que vai mandar embora 1.600 funcionários, não vai mandar. Está extinguindo os dados, que é de 1 a 13. Isso aí foi inconstitucional. Então, está extinguindo. Acabou, não vai existir mais a nomenclatura DAT. Está criando-se uma nova lei aonde vai ter algumas algumas nomenclaturas e vai fazer o reajuste na máquina administrativa. Porque, até porque, o prefeito já mandou algumas pessoas embora, já faz tempo que vem demitindo. Então, não vai ter mais perca nenhuma. É questão só de um ajuste para poder equilibrar a máquina pública. Obrigado, senhor presidente. Então, eu, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, senhor presidente, dei o meu parecer favorável com a consciência tranquila e voto favorável também a esse projeto com a consciência tranquila. E eu gostaria que os vereadores nos acompanhassem nesse voto. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, vereador. Eu quero agradecer, registrar as representações dos colegas de PRP, Guerra, Adriana e o Marcão, do Conselho Tutelar. Sejam bem-vindos à casa de vocês. Ainda em discussão, projeto dele complementar número 05, barra 2016. Não havendo mais vereador que queiram discutir, em votação. A votação é nominal. Fórum de maioria absoluta. Solicito até que prepare o painel. E os senhores vereadores que compareçam às suas mesas para que possamos efetuar a votação do projeto dele complementar número 05, barra 2016. 16. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Só um minutinho, vereador. Deixa eu proclamar o primeiro resultado. Vereador Solu Góes, até eu declarar, você pode retificar seu voto sim. Fica tranquilo. Até que eu declare o resultado da votação, vossa excelência pode retificar o voto sim. Tá mijando, cara? O que foi? Onde é que tá doendo? Você mijou agora, hein? Agora você amarelou, maluco. Ô, Sr. Presidente, mijou, cara. Meu amigo... Só um minutinho, vereador. Deixa eu colocar mais resultados. Só um minutinho. O projeto foi aprovado com 13 votos. Sr. Presidente, o meu terminal ali deu um barato ali que não funcionou. Ô, Zé, desculpa, você queria falar do projeto, né? É sobre o voto? Desculpa, Zé Baiano. Pode proclamar seu voto, Zé. Já votei. Mas que o Saulo mijou, mijou. Que o Saulo mijou, o senhor? Que o Saulo mijou, que o Saulo mijou. Tá bom. Silêncio. Tomeu na base. Tomeu na base. Tomeu na base. Ô, Zé, você queria declarar o voto? Eu achei que você queria discutir o projeto. Que coisa. Desculpa. Excelência, meu voto é contrário, por favor, tá? Por gentileza, se a técnica puder consertar ali, se é possível. A técnica consegue fazer isso, será? Não, eu declaro aqui. Sim, senhor. Pode ficar tranquilo. Obrigado, excelência. Obrigado, senhor Tico. Obrigado, Gassete. Presidente, acho que o vereador Sala do Góes que votou sim, agora se arrependeu. O projeto foi aprovado com 13 votos, com ausência dos vereadores Júnior Manhoz e Tazã, a abstenção do vereador doutor Antônio e Robertinho e votos contrários de Bau, Bidu e Solugóes. Quero dar voto, senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Sra. Gita Zé, que... Não, 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 desculpe, hein? Aprovado, eu não que discutei a votação, a Secretaria Legislativa para encaminhar ao prefeito para sancionar, promulgar e publicar. Com a palavra o vereador Cascata. Seu presidente, eu queria aqui só agradecer aos nobres pares aí pela compreensão e pela preocupação com nossos pais de família que trabalham na prefeitura. Queria agradecer ao prefeito Gil Arantes pela compreensão dele, que era muito mais fácil chegar dia 27, fazer uma demissão em massa, do que mandar esse projeto para cá. Queria agradecer aí todos os novos vereadores aí que foi favorável aí. E que sim, eu não tenho dúvida que muitos pais de família que trabalham na prefeitura vai dormir mais tranquilo, o que a gente acaba de ganhar em mais dois anos para nós ver o que vai fazer com esses pais de família. Obrigado a todos. Perfeito, vereador. Com a palavra o vereador Zé Baiano. Eu também aqui queria agradecer ao nosso prefeito e os vereadores que sensibilizaram e ajudaram esses pais de família. Porque, olha, semana que vem, meu amigo presidente, pessoas presentes, muitas lágrimas iam rolar no DP da prefeitura. Porque vocês não imaginam o desespero que eu já vi e ouvi. E muita gente aqui. O DP lotado de gente que foram mandados embora, a maioria, as lágrimas descendo e não tem mais jeito de fazer. E esse projeto, meu amigo presidente, tenho certeza que tem dois anos para fazer esse acerto junto ao Ministério Público. E tenho certeza que só vai ganhar com isso as pessoas que não vão ser mandadas embora. para evitar essa dispensa em massa. E muito choro no DP, porque do jeito que está a situação no nosso país, dois mil funcionários, dois mil e pouco, mil e setecentos, que iam perder o emprego, iam chorar, ia lágrima, ia rolar ali sim. Mas para evitar isso, o prefeitão está de parabéns mandando esse projeto e está aí para ele sancionar, publicar e tentar dar um jeito que ele tenha experiência e ter muita gente do lado dele que vai o ajudar e esses pais de família ser salvos desse desemprego. Vereador Zé Baroni, serve uma parte, por favor. Se serve uma parte, vereador. Eu quero aqui reforçar as vossas palavras e dizer que eu cheguei a precisar. Servidores com 25 anos de casa, cargo de confiança, não é seletista, não tem seu cargo, não tem seu mandato, ou seu mandatário efetivo na prefeitura. de ser mandado embora, como assisti também alguns companheiros ou companheiras com menos de um ano de casa, não sei se foi por falta da sua capacidade, eu não sei, mas que foram demitidos. Não só isso, uns de 11, outros de 15, isso iria acontecer. Pedagraça, misericórdia de Deus, eu creio que não vai acontecer. Para isso que se chama Poder Legislativo, é para legislar em prol da causa própria. A causa própria do povo, do cidadão e da cidadã. Para isso que não fomos eleitos. Aqui determina o Poder Legislativo. O Poder Judiciário, volto a repetir. Tem que acusar e julgar os corruptos. Os caras hoje estão soltos lá em Brasília. Exemplo dele, julgar que não tenho vergonha de dizer que é do PMDB, infelizmente. Pela ordem, senhor presidente. Só justificando meu voto contrário, não é tudo isso que está se falando aqui. São dois anos de dimissão. Até o final do ano vai ter muita gente sendo mandada embora aqui. Aí eu quero ver, nego, justificar aqui com o povão depois. É muito fácil falar. Outro projeto que foi enfiado goela dentro, com muita rapidez e sem discussão. Com jurídico e nem nas comissões passaram. Projeto tão importante quanto o doutor Antônio falou. Está tudo errado. Tem que ter tempo para poder votar nesse projeto. E nós estamos falando de vida humana. Nós estamos falando de pai de família. Então, tem um discurso aí que eu não estou entendendo. O quanto que é segurar dois anos as pessoas. Eu acho que está errado. Nós vamos ver no decorrer do ano. Um monte de gente vai ser mandada embora. Obrigado, senhor presidente. Esgotadas matérias sujeitas de liberação pelo plenário. Declaro encerrada a fase da ordem do dia e aberta a fase da explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a explicação pessoal. Vereador Alcides Monhoz Júnior, Antônio Carlos dos Santos, Antônio Carlos...